Xipalapala Info, edição 17 de setembro Decorreu nos dias 11 e 12 de setembro, na cidade do Maputo, o primeiro curso de formação de formadores em cirurgia, sob coordenação do Hospital Central do Maputo. A capacitação envolveu 20 médicos moçambicanos e tinha como objetivo dotá-los de técnicas pedagógicas que lhes permitirão replicar os conhecimentos assimilados, de modo que atuem a um nível de qualidade profissional internacional. Um novo relatório da Unesco destaca um aumento acentuado no número de protestos no mundo ao longo dos primeiros semestres de 2020, quando polícias e forças de segurança violaram a liberdade de imprensa. Entre janeiro e junho deste ano, 21 protestos em todo o mundo foram marcados por violações da liberdade de imprensa, incluindo protestos nos quais jornalistas foram agredidos, presos e até mortos. Cerca de 3 milhões de trabalhadores de saúde foram infectados pela Covid-19 no mundo. Este número representa 10% dos quais 30 milhões de casos registados desde o início da pandemia, refere um estudo do Conselho Internacional de Enfermagem. De acordo com o documento, pelo menos 1.000 enfermeiros morreram em 44 países. Sabia que podemos conversar com os nossos bebês mesmo antes que eles comecem a falar? Ouça os sons que o seu bebê faz, observe para onde está a olhar e o apontar e tente perceber o que ele quer dizer ou fazer. Faça perguntas ao bebê, como O bebê vai lhe responder com sons, gestos e um sorriso. Mostre que percebeu respondendo a criança assim Vamos beber água então? Ou sim, a capulana tem as cores laranja e azul. Conversando assim com o seu bebê, estará a ajudá-lo a pensar e aprender a falar. O bebê vai lhe responder com sons, gestos e um sorriso.